Música Na frente, de novo com o Negeba Briga por dentro, tentou escapar O Everton estava ligado para fazer a defesa Pela torre é jogador Fridos ao lado também do Santos e São Bernardo Ganhando geral, mas com um jogo a menos do que o Santos O Santos é o líder em pontos Os ganhos do Palmeiras é o líder em pontos O acesso no seu primeiro ano de disputa Da Série B, chegou a 63 pontos Um ponto apenas do acesso à elite nacional Uma campanha semelhante Ao maior rival que tem ali E também de Richard Rios Chico, que lançamento na área, tem desvio GOOOOOOOL A camisa do Mirasol é um dos remanescentes Veio de uma contratação De empréstimo junto ao Grêmio Um contra um do drible Foi bem o Hendrick Bem aí o Richard Rios Se o Corinthians perder da Ponte Preta Ele já estará eliminado matematicamente Na área Sobe bem Luiz Otávio Chega para fazer o corte de cabeça por ali Ganha Richard Rios Aí a sobra com Marcos Rocha Mais uma vez com Richard Por dentro tem Aníbal Richard pediu mais uma vez no meio de dois Chicoquinha até desviou Na área, muralha Só que a bola voltou Richard Rios Aproveita para Luan Lançamento na área Aníbal GOOOOOOOL Dos números do Palmeiras 35 jogos sem perder É muito raro Isso é muito difícil Em qualquer campeonato estadual Especialmente no campeonato paulista Que é o mais difícil Cruzamento na área Bola passa pelo Flaco Lopes Tem sobra ainda Richard Rios Aproveitou Por dentro sai o toque Buscando Chico Kim Mais aberto teria ali o Fernandinho Arbitragem deixou seguir A bola foi pela linha Levam a melhor na bola aérea O Abel deve ficar com saudade Do Gustavo Gomes Evidentemente com a presença Do Pastin Consegue levar essa bola Com naturalidade também O Danielzinho fazendo um bom jogo Chico articulando Quer dizer, ninguém do Mirassol Faz um jogo extraordinário Falta hoje Richard Rios segura por ali Na frente do De La Torre 15 jogos de invencibilidade Somando partidas também Da temporada passada Fica um pouco mais paciente Toca mais essa bola pelo meio Mas não tem Segue sem profundidade O Richard Rios passou Pediu agora O colombiano recebeu Vem trazendo por dentro Prefiro É um jogador de boa criatividade E que, repito Costuma jogar bem Em todos os clubes pelos quais Esperando a chegada ali Da marcação do Fernandinho Ele preferiu o toque de lado Aí o Richard Rios Mais uma vez Com Marcos Rocha Palmeiras E o Rodrigo Ferreira Aparecendo de novo No ataque Desta vez Passar por aquela adaptação Que muitos jogadores precisam Aí quando chegam na Europa Para ganhar massa muscular A massa magra Que os Personais na frente Só que está no meio De vários jogadores Do Mirassol Chegando por ali Agora o Richard Rios Boa bola do Marcos Rocha Richard Rios Ameaçou o cursamento Ele contra Marcelo E Fernandinho O Everton Palmeiras que teve aí Uma semana Livre Algo tão raro Agora na etapa final E o Zé Rafael E o Rafael Veiga Continuam sendo Bem marcados Palmeiras dependendo Muito de Latour Para fazer Às vezes De centroavante E aproveitar Uma assistência Porque realmente Era um lance difícil Estava ruim De chutar para o gol E não tinha para quem Cruzar E Mirassol E se vencer a ponte Chega bem no meio Do caminho ali O Aníbal Richard Rios O Hendrick passou Não recebeu A bola foi para o Flaco Lopes Passou dele Gasal está na cobertura E aí Edna É pênalti para o Palmeiras E aí o Venga Na bola parada Atenção Rafael Venga Bateu Gol Do Palmeiras Fernandinho Arrumou o espaço O Flaco Lopes No primeiro momento Para mim erra Deixa a bola escapar Poderia ter chegado Mais rapidamente na bola Mas isso acabou Combinando com O erro do Do zagueirão Gasal A parada E nas jogadas aéreas Do Mirassol Muitas vezes Um lance Duvidoso Mas para mim O impedimento Deveria ser marcado E aí não tem pênalti Com o impedimento Richard Rios No campeonato Lopes do outro lado Tem o Rony Breno Escapou para fazer Breno Gol No Rafael Veiga e Breno Lopes Um para o Mirassol Gol marcado pelo Rodrigo Ferreira Vitória de virada Inclusive do Palmeiras